Música Chegamos, chegamos, chegamos Sabadão, sabadão Não sei se vai ser hoje que eles vão ir buscar uns diferentes Mas hoje vai ter corrida, hein? Hoje vai ter corrida Ele não está mesmo em esse carro Oh, turn it, turn it Hey, we want to watch some of these cars Olha quem vem aí Pra brilhantar o evento O Zopala Metal I do too, I do too Wow He backs up like Ryan So guys, what do you guys thought about this one? Compared to them, right? I don't know, man Normally we're standing behind the cars And everything's so open here Everybody's standing right here in the middle So, I don't know The clutches are just amazing So, you don't see cars like this That have clutches Everything has converters So, I guess I would probably say these guys are drivers Where we just let off buttons Look at that! That motherfucker put some power right there No power No power That's sick, boy Hey, that's sick, though! Holy shit! Damn That's a good one Damn, that's cool You got pretty eyes, too I got the judge hat on Dude, that fucking cool Wow That's a fucking cool one It's fucking cool one Você pode ver o que está acontecendo com esse carro. Eu beto aqui, não há as many as... Não há as many as... Beep, 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 beep! Não, 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 não. Nós falamos muita coisa. Oh, realmente? Nós falamos muita coisa. E mesmo que há um pouco... Eles dizem... Não, faça isso. Dê isso. Dê isso. Dê isso. E esse cara aqui... Você põe sua mãe com essa mão? Eu não sou tão ruim. Ele é pior. Eu adoro fazer sua voz. Porque quando você luta, você diz coisas horríveis. E eu tenho que dizer isso. É incrível. Pô, demais. Imagina, pra um cara... Eu, ator, ele também. A gente trabalha com a voz e faz outros personagens. Quase nunca a gente pode conhecer alguém porque os caras não vêm pra cá. Ou por viajando, outras coisas. Estamos conhecendo os caras aqui. É demais. Belo Parque, geotécnico. Valeu. Primeira vez que eu faço isso. Primeira vez que eu conheço alguém que eu... Justamente... O cara é como o Daddy Dave. Que eu acho o máximo. É incrível. É indescritível estar aqui. Meu Deus. Isso é eu. Isso é o Daddy. Ele está muito fechando. Ele está muito fechando. É difícil. É bom pra tirar você. Eu tenho certeza de que não. Nós vamos lá. Vou fazer isso aqui. Eu não sei se... Não sei se há 2x, mas... Não sei se. Eu acho que está ruim. Eu acho que eles estão bom. Eu acho que... mas eu posso sair dessa coisa. Mas vamos dar pelo έχει? Sim. Você está falando sobre isso? Sim. Tranquilo? Ele pode ficar tranquilo, ele disse que está garantido. Não vai arrumar. Tenho certeza. Quanto rápido foi? Ele está apertando quão rápido já foi o carro? 7 a 1. 7 a 1. O que se eu for mais rápido? O que acontece se ele bater o teu recorde? Eu sei que é possível virar e tentar fazer o mesmo. Ele vai garantir que você não vai passar. Você pode tular o Sean? Você pode deixar o morder não para tular o carro para ver o quanto que ele... Anderson vai tular. Ah, então o Anderson vai controlar o bus controlador. Exatamente. Ele gosta da pressão. Eles me perguntam se o Israel vai para os Estados Unidos, você vai deixar ele dirigir o seu carro? Se ele dirigir? Ele dirigir. Você é o dirigente? Sim, absolutamente. Ele desce? Sim. Ele desce? Sim. A proposta é feita. Não! Mas o seguinte, Sean. O carro dele é raro. Não tem problema. É mais rápido no seu carro? É bem parecido, né? 7 a 1? 7 a 1? Sim, 7 a 1 em ambos os carros. É o cara que está com as carros que está com a rádio? É o cara que está com a rádio que está com a rádio que está com a rádio? Com o quanto o meu trigo é? Então eu vou jogar mais rápido, então? E. É por isso que meu carro está chegando, porque não é um pequeno. Ah! A gente está chegando aqui. Já estou chegando lá. Eu vou te dizer que a car que você está rindo, é um pequeno. A car que você está rindo, é um pequeno. Tudo bem. Ei! Isso é um fãs, você é um fãs. Ei, ei, ei! Ei, ei! E aí? Ele teve isso toda vez! Sai do saco, meu Deus! Olha o Rodrigo Perigosa enfiou o meio de ônibus lá em cima! Oito segundos, 223, acima dos 300 km por hora! Ei, mas esse moleque já conseguiu! Não, não, não! Quando ele sai do gás e atingiu o pedal, ele pegou a linha. Ele pegou a linha da frente. Eu acho que é assim que nós devemos fazer isso. Especialmente se formos alinhados. Se formos alinhados, nós só formos alinhados. Eu acho que é incrível! Nós não temos nada assim, então... Claro que eu quero entrar! Eu adoro! É diferente, é incrível! Nós não temos isso lá! Nós não temos nada parecido lá nos Estados Unidos! Nós estamos no meio de um cartão de carros. Inclusive, tem uma pegada americana. Alguns carros construídos, fabricados nos Estados Unidos que vieram para cá. Vocês esperavam ter informações a respeito disso. O que vocês acham desse tipo de carro acelerando aqui no Brasil? Sim, sim. Então, praticamente, quando o carro da V8 que nós temos em casa é normal para nós, o público vai louco aqui. Porque eles nunca veem isso, ou muito rarely veem isso. Versus, nós muito rarely vemos todos esses 4 e 6 cilindros. Então, nós ficamos emocionados sobre eles. A mesma forma que todos aqui estão ficando emocionados sobre os V8s. Bom, os carros são bastante similares. Obviamente, eles funcionam em algum lugar ao mesmo tempo. Eu sou um pouco mais forte do que o Dave, mas vamos ver o que acontece. Vamos ver. Nós somos dois bons carros. Então, vai ser uma boa corrida. É isso que nós estamos acostumados a ouvir. Olha, todos os outros estão... Eles estão acostumados a ouvir isso, e nós estamos acostumados a ouvir isso. Os carros são muito bom, mas... Mas... Não, mas... E aí, ele não está nem fazendo esse motor. Ele não está indo... Ele é 3,5 mil e-tudo. Ele está tipo... E aí, ele está tipo... É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Eu sou Leon-Conikun前. Ele está me levando uma ideia para ação. Ele está me levar, é yourself. Estou agora? Ele está me levarando a sua!, Olha só que legal né, agora estamos na sessão de autógrafo, né, Daddy Dave e Murder Nova, eles estão aqui com o pessoal que é fã master né, e que interessante, eles pegaram assim, não, mas vamos fazer o seguinte, todas as crianças, vamos pegar toda a criançada a trazer pra cá, a gente vai tirar foto, autógrafo com todo mundo ali, toda a criançada, olha só que legal. Olha só que legal, tá no meio do sábado né, o pessoal já sabe que carro que eles vão andar, mas eles estão curiosos o que tem que fazer né, então a gente vai pegar esses dois aqui ó, Daddy Dave, Murder Nova ali, estão se preparando. Aí a gente vai ver como que são os carros, vamos poder entrar no carro, sentir o carro, ver como é que é dirigir um Opala pra depois ele estar pronto pra correr na pista, vamos lá ver. . . . . . O que é o 4.5 bar? Esse cara tem 10 lbs, não se preocupe. Você não quer saber. Eu quero saber. Manipule o trono. Não se preocupe como o outro. Para mover o carro, não se preocupe. Eu vou ver. Vamos para o trono. Vamos para o trono. O trono é só apertar aqui e apertar aqui. Ele já tira o pé na hora. Ele diz que não tem pressão de brake. Parece que ele tem um braço extremamente bom. Vamos fazer o teste aqui para o carro com a chave ligada. Ok? Parece que ele tem um braço muito bom. Está solto com o carro. Pisa no freio. Ah, sim. E agora guarda. Solta o freio. Calma. Ah, eu tenho que pegar isso também. Clutch. Ele tem a chave ligada. É bem perto de onde eu vou ver. Eu normalmente não pôr de chave ligada. Eu nunca olho em chave ligada. Eu normalmente pôr de chave ligada. Eu normalmente pôr de chave ligada. Mas antes eu pôr de chave ligada. Quando eu pensei que era bem. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 8. 10. 12. 11. 11. 12. 12. 14. e é a terceira que eu estagego, só que estou em terceiro a eu estou em terceiro, eu estou encercai, eu påfoco isso e dou eu estou na frente e então quando eu vejo o único bar eu deixo de dois elas, e o burro aí e dizem eles rola O que é isso? . 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 O que é isso? . . . . . . good good ok fucking sick this one I just hit the brake a little bit hit the brakes the brakes are good on this thing so he said don't hit them too much and then whenever you let out on the clutch the thing will move forward but then it will stop Você sabe o que eu quero dizer? Você não tem que chegar ao lado e atirar a brake. As longas você atirar enough. Porque o FuelTech tem a linha lock no front. Quando você atirar. Você tem que fazer isso e a linha lock. E aí, logo, come on. E aí, logo, come on. Do that side! No, I dance at the same time! Coming! The back of the team! A smile from ear to ear! With a bike that's going to accelerate! Hey, watch this! Man, this is a nice car! Look at the house! Having a jump in! With Gabriela and Gabriela and Gabriela! The good team? Awesome! Carriela and Gabriela and Gabriela! Carriela and Gabriela and Gabriela and Gabriela and Gabriela and Gabriela! So cool man! Well cool man! But I gotta let go and then I gotta let go and then I'm gonna run. Se você for atravessar a trança de bola, porque eu let off o transbrake com a outra e aí, então, se você for atrapa a wheel e... That thing vai como isso. Isso não é o que eu sou, não? Você pode ter a mão de chiver, a mão de chiver. O que é o problema? Você tem que ter a mão de chiver, pô. Você tem que ter a mão de chiver. Ou não. Não, não há a mão de chiver, não há a mão de chiver. Você tem que ter a mão de chiver, e não há a mão de chiver. Se não fornece. Se não fornece. Não fornece. Não fornece. Não fornece. Não fornece. Isso vai acontecer. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Nós vamos ficar com a fuga. Oh, é. Eu beti que não um dos vão fazer a full hit. Vamos tomar uma beira? Dê-dê. Murder Nova. Olha. Me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá. Eu só tenho que pegar meu cabelo. E me dá em casa. Vamos lá? Vamos lá? Não. Deu nada? Deu! Deu! Vai ser a lanterna? Vai ser a lanterna? Tem deve, vem do lado esquerdo, o chão, pra que a gente tem um lance da porta por baixo direito Vem, aproxima, chega perto Passa na frente! Passa na frente deve, vem do lado esquerdo Aí ficou legal né? Sete! Ah, o parceiro aqui ficou nervoso e roubou, largou no Pinheirinho Marda é nova pra gente, então Marda ganhou É, os caras são fera, velho O mais legal é que eles têm corrida na veia E eles estão se divertindo mais que todo mundo no parquinho Sabou? A gente tem que ver que os caras realmente são... Um roubou, uma foi mais rápido O outro foi mais lento, mas ele fez certinho, então ele ganhou hein? Ele ganhou, mas tem regra cara, tem regra Ele ganhou! Ele ganhou! Eu gostaria de ver se o que é, você sabe o que é? O que é que foi? 7.7 e 7.9, eu acredito. Foi bom? 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 É que era bom? Eu sei que você sabe se ela gosta de direção? Não! Eu estou... Eu estava... Você está muito bored em lá? Ok! E aí eu ganhei! E aí eu ganhei! E aí eu ganhei! Isso é dois-tentos? Você jumped! Eu sei que eu ainda ganhei! Eu sei que eu ganhei! Mas ele ganhou dois-tentos mais rápido! Não, eu vou te dar um pouco de dois-tentos mais rápido! Eu vou te dar um pouco. Não, eu posso fazer um pouco de dois-tentos mais rápido! Não, eu posso fazer um pouco mais rápido! Eu cheguei o carro lá! Eu cheguei o carro lá! Mas todos amanhã vão saber um pouco mais! Even Luiz foi... Quando Dave left, eu estava tipo, ah, s***! Eu acredito que... Eu acredito que... Eu estava olhando para o outro... Eu estava olhando para o outro... Sim! Sim! Olha só! Terminou o sábado! Terminou o sábado! O pessoal está se arrumando para ir embora! Acabamos de ver uma puxada estilo corridas proibidas! Mas olha só! Vou explicar para vocês! O Daddy Dave passou na pente, mas ele pulou! Ele largou antes da largada aqui com a lanterna! O que acontece? A Mordernova ganhou! Então é o seguinte! Amanhã a gente vai fazer de novo no Dragster! E a gente vai ver eles andando no Opala Metal e no Opala Amarelo do Perigoso! Eles vão fazer Opala contra Opala! Então... Se liguem hein! Amanhã! Amanhã! Quero ver eles acelerando o Dragster! Acelerando Opala! Ou seja... Estou te falando! Olha a calma do cara! O cara sabe o que está fazendo! What's going on?! Uh... Em... O cara sabe onde está usando esse vídeo? O cara sabe como ela está apostado! E você completa? É o caso que está fazendo esse vídeo de novo!